Pessoal, vamos falar sobre a constituinte do Chile, que ontem acabou de ser recusada pelo plebiscito lá feito na população, né? A gente achava que isso ia acontecer, mas tem algumas informações interessantes nessa história aí. Essa notícia foi sugerida por Misklotilde, dois Lula numa POP 125 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, só pra avisar vocês, lá no Rumble já está o Giro pela Política no Rumble, que é aquele quadro que eu faço por lá, juntando, falando todas as notícias de política lá no Rumble, que lá a gente fala com mais à vontade, coisa e tal. E a gente vai falar hoje sobre os donos dos institutos de pesquisa que estão dizendo que a eleição acabou, que o Lula já ganhou. Já estão falando pra dar a faixa pro Lula já, os institutos de pesquisa. Vamos entender qual é o problema com o que eles estão falando lá. E vamos falar também sobre a questão em São Paulo, em que o Tarcísio disparou, meu amigo. O Tarcísio agora já está quase ultrapassando o Haddad. Está lá no nosso Giro pela Política no Rumble. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Pois bem, como vocês sabem, o Chile fez grandes manifestações em 2019. Deu uma virada à esquerda muito forte nas eleições. Elegeu o Boric lá, que é um líder estudantil, um cara da extrema esquerda lá no Chile. E nesse meio tempo, desde 2019, também aprovaram um plebiscito para fazer a nova Constituição. Então, eles seguiram o rito que estava previsto na Constituição anterior. Que você pode fazer um plebiscito para uma nova Constituição. Como é que funciona? Você faz uma votação perguntando se as pessoas querem uma nova Constituição. Sim, votaram sim. 80% dos chilenos lá em 2019 votaram sim. Daí estabeleceu-se uma comissão constituinte. E daí foi feito o trabalho, foi elaborada a nova Constituição. E a nova Constituição extremamente socialista. Uma tristeza de ver, chega a dar pena de ler a Constituição chilena. Por quê? Olha só, a Constituição do Chile atual, que é da época do Pinochet, não é grandes coisas não. Realmente tem um monte de autoritarismo, de resquício, de ditadura militar. Coisa feia, coisa muito ruim lá. Mas a verdade é a seguinte. Do ponto de vista econômico, a Constituição chilena é excelente. Não é uma Constituição como a brasileira, por exemplo, de 88. A Constituição que eles estavam querendo aprovar é uma parecida com a brasileira. Cheia de coisa de socialismo. Ah não, mas a propriedade privada tem a função social da propriedade, não sei mais o quê. Ou seja, relativiza a coisa toda, inventa um monte de direitos sem dar nenhuma estrutura, sem dar nenhuma ligação. É aquele negócio. No final das contas, é uma Constituição típica socialista. Quase igual a do Brasil. Uma porcaria quase igual a do Brasil. O que aconteceu? O que previa o processo? No final teria um referendo, que eles chamaram de plebiscito, mas é um referendo no final das contas, que o povo decidiria se sim, se essa Constituição passaria a valer. E esse referendo foi votado ontem, né? E ganhou o não. Ou seja, jogaram fora essa Constituição absolutamente socialista. Ganhou o povo chileno, ganhou o Chile, ganhou a América Latina, que pelo menos é um país que não vai enveredar definitivamente pelo socialismo. Bem ou mal, o presidente atual continua sendo de esquerda, o Boric, mas a Constituição em si não vai mudar. Enfim, excelente notícia. Mas não foi só isso, tá? Teve um problema para o pessoal da esquerda que foi o seguinte, não foi apenas uma derrota para eles, foi uma derrota enorme. Foi 61% ou 62% contra 38% pela aprovação. Ou seja, foi uma mudança muito maior, uma diferença muito maior do que estavam prevendo. Olha aqui o resultado dos institutos de pesquisa naquela região. Por exemplo, o painel cidadano, que é o instituto de pesquisa lá, estava dando 49% a 39%. Um outro instituto de pesquisa estava dando 45% a 32%. 58% a 42%, está vendo outro aqui, outro instituto. Teve um instituto que estava dando empate técnico, com 25% para o sim e 27% para o não. Ou seja, um empate técnico, chegaram a dar empate técnico para o resultado desse plebiscito, os institutos de pesquisa lá. E o resultado, no final das contas, foi pior que todos. Nenhum instituto de pesquisa acertou o número lá, chegou perto de acertar o número. Todos erraram e erraram por muito. E erraram no mesmo sentido, erraram dando mais força para a esquerda. Ou seja, erraram superestimando a esquerda. É o que está acontecendo aqui no Brasil, é o que vai acontecer nessa eleição. Você está vendo aí Ibope, Datafolha, não sei o que lá. Não que Lula já foi eleito, que já está com 300 mil por cento dos votos, não sei o que lá. Vão cair nessa mesma armadilha. Por quê? Porque esse pessoal está na bolha da esquerda. O pessoal que faz essas pesquisas está na bolha. E a bolha, meu amigo, acaba pegando muito mais informação da própria bolha ali na hora de fazer a pesquisa. Por mais que tente ser científica, por mais que tente fazer a coisa isenta, o pessoal não consegue escapar do próprio direcionamento. Então, é o que vai acontecer aqui no Brasil também. O pessoal está achando que Lula vai ganhar e não sei o que lá. E não vai ser assim, não. Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Se bobear, ganha no primeiro turno. Mas aí, olha só, o pessoal ficou chateado. Porque aqui no Brasil teve até jornalista conhecida acompanhando a apuração. Não vamos acompanhar a apuração. Eu acho que dá para ganhar. Tem pesquisa dizendo que foi empate técnico. Eu não acredito que o Chile vai jogar fora a oportunidade de ter uma constituição livre, de se livrar da constituição do Pinochet e coisa e tal. E depois ela não postou mais nada depois disso. Imagino que ela foi dormir com dor de cabeça. Mas essa é a coisa. O pessoal da esquerda está na bolha deles. Está achando que a esquerda é bam, 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 que está mandando em tudo. E não é bem assim, não. Essa eleição aqui no Chile foi uma boa ducha de água fria nesse pessoal. Mas é lógico, o pessoal não ia desistir fácil assim. Olha só o que vem. Olha onde que eles tentaram tirar alguma coisa. Os chilenos no Brasil aprovaram a constituição por 518 a 448. Como se isso quisesse dizer alguma coisa. Os chilenos no Brasil, evidentemente, votaram a maioria por aceitar a constituição. Mas é um número inexpressivo. E é um número altamente recortado. Como muito bem lembra o Gustavo York, que é um chileno falando sobre isso. Por que no exterior... Ele está falando aqui sobre El Salvador. Mas por que os chilenos no exterior votaram a favor da constituinte, enquanto os chilenos no Chile votaram contra? A questão é conhecer o dia a dia faz a diferença. É isso daí, meu amigo. Os chilenos aqui no Brasil não estão vivendo o dia a dia do Chile. Não estão vendo a tragédia que está sendo o governo do Boric. E aquilo que eu até falei para vocês quando o Boric ganhou essa eleição. Isso tem esse lado positivo. Por quê? Porque se ganhasse o cara da esquerda, que era o... Eu esqueci o nome dele. Porque se ganhasse o cara da direita lá, o pessoal da Chile não teria visão da esquerda no governo. O quão trágico é a esquerda no governo. E daí pode ser que tivesse um risco maior de aprovar a constituição esquerdista. Isso foi ruim. O fato do Boric ter ganho a eleição e logo em seguida a economia do Chile ter emburacado, que é o tradicional quando a esquerda assume a economia do país, mostrou para o pessoal lá no Chile o que é a esquerda. E daí o pessoal rapidamente resolveu votar contra a constituição. É lógico, quem está lá, está vendo a diferença, sabe o que está acontecendo. Quem vive fora do país não sabe. É por isso que os eleitores chilenos do Brasil votaram a favor da constituição, porque simplesmente não estão acompanhando o que está acontecendo. O Gustavo Garcia ressaltou aqui, desculpa, o Alexandre Garcia ressaltou aqui justamente a questão que a última pesquisa dava 46 a 37, acabou uns 62 a 38, um errinho de 16 pontos. E um outro ponto que o pessoal lembra aqui que eu acho importante. Chilenos arrependidos de não ter ido às urnas na última eleição presidencial contra a Boric vão votar em peso contra essa nova constituição. Porque esse foi um efeito que aconteceu na eleição lá do Chile que levou o Boric a ganhar. É aquilo que eu falo. Muita gente, muito isentão aí, o pessoal da direita light aí está falando Ah não, não vou votar no Bolsonaro, então não vou votar nessa eleição. E olha só o arrependimento do pessoal. Por quê? É o que eu falo. A esquerda vai votar, os socialistas vão votar. Aí fica um monte de gente aí, um zancap purista por aí. Ah não, não vou votar, vou sujar meus dedos votando em Bolsonaro e coisa e tal. Aí vai tomar um Lula na cabeça e vai dar esse problema. Lá no Chile aconteceu isso, o pessoal se arrependeu depois. Boa parte da votação é justamente em função do Boric ter ganho a eleição. Por isso que eu falo que acabou sendo uma coisa positiva o Boric ganhar a eleição lá. O Boric são só quatro anos, eles têm chance de tirar. Mas é lógico, a esquerda democrática, sabe aquele pessoal que assina a cartinha da democracia? Agora que perdeu a eleição, já estão fazendo arruaça de novo na rua, já estão queimando coisa, já estão quebrando coisa, evidentemente. Porque você sabe, a cartinha para a democracia da esquerda é só se a esquerda ganhar. Se a esquerda não ganhar, meu amigo, aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Você lembra aquele movimento que eles fizeram, cartinha da democracia na USP, que tem que respeitar a democracia? Você vai ver, este ano, você vai ver aquelas pessoas que estavam lá bonitinhas na USP assinando cartinha para a democracia, fazendo protesto porque Bolsonaro ganhou a eleição. Bolsonaro vai ganhar essa eleição. E daí vai estar aquele pessoal todo que era pela democracia, vai estar criticando uma eletrônica, falando que o ETSF agiu errado, falando que, ah não, foi devido à disseminação de fake news e coisa e tal. Já vão dizer que não valeu a eleição de Bolsonaro, que tem que ter impeachment e coisa e tal. Esse pessoal que assina a cartinha da democracia é o pessoal que depois não aceita o resultado na urna. É assim que funciona a esquerda. Democracia para eles é só quando eles ganham, senão não é democracia. E, bom, estão falando que teve disseminação de fake news e coisa e tal? Não é nada, é porque a Constituição era uma bosta mesmo. Os constituintes eram um monte de esquerdista que foi eleito na onda daqueles protestos lá. Os caras não seguraram a mão, botaram lá esquerdismo mesmo. Pra você ter uma ideia, no artigo que fala sobre o direito das mulheres, fala sobre o direito das mulheres e pessoas que engravidam. Ideologia de gênero na Constituição, já que é assim. Olha que maravilha. Pra você ver. Aí o pessoal rejeitou a Constituição. Na verdade, no final das contas, a gente tem que agradecer esse pessoal da esquerda, que é muito burro, na verdade, né? Esse pessoal tá numa bolinha pequenininha, que quer zoomir em direção às pautas dele. E, no final das contas, fica muito claro pra todo mundo que esse pessoal é maluco. Tá totalmente fora da realidade, né? Bom, agora tá a grande questão. E agora? O que vai acontecer? O Boric falou que, olha só, como teve um plebiscito que disse que quer uma nova Constituição, o pessoal recusou esta Constituição, mas agora, então, é uma questão de fazer uma nova Constituição e votar de novo. Mas o senhor Henry Boisloeb, eu não conheço aqui, tá lembrando uma coisa muito importante. O artigo 142 da Constituição atual, que é a Constituição da época do Pinochet, ela prevê essa coisa toda, isso que aconteceu de plebiscito, nova Constituição e outro plebiscito pra aceitar, isso tava previsto naquela Constituição, pra você ver que também não era nenhum absurdo a Constituição lá atrás, né? E ele fala aqui, ó, se a questão colocada e o plebiscito for rechaçado, ou seja, for negado a Constituição, continuará vigente a Constituição atual. Então, pelo que eles estão dizendo, vai ter uma briga jurídica aqui. O Boric quer fazer uma nova Constituição e fazer uma nova votação de novo. Mas o que diz a Constituição atual é que, olha só, houve ou não, acabou, continua a Constituição atual. Não vai ter mais. Não dá pra usar esse tipo de truque duas vezes. Aí teria que fazer um outro processo inteiro, fazer um outro processo perguntando se quer a Constituição e o Constituinte de novo, aí fazer uma outra Constituição. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Certamente essa coisa vai acabar sendo discutida na justiça chilena, na alta corte lá, né? E, olha só, mais um exemplo de democracia da esquerda, né? O Foro de São Paulo já está dizendo que a reprovação do plebiscito da Constituição chilena não foi democrática. É, concordo. Vamos dizer o mesmo aqui do Brasil. Com toda certeza vamos dizer o mesmo aqui do Brasil. Anota o que eu estou dizendo. Aquele pessoal da cartinha da democracia vai estar todo mundo reclamando do processo democrático depois das eleições desse ano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.